Você sente que, sabe, seu estômago fica dilatado, fica aquele desconforto. Isso aí pode ser sinal de que o seu corpo tá inflamado. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 cuidados básicos que todo homem deve ter com o corpo. Gente, eu sei. Às vezes, quando eu posto esses vídeos aqui no canal, pra algumas pessoas, tem situações que eu falo aqui que são muito óbvias. Se a pessoa fala, ah, pelo amor de Deus, precisa falar isso? Claro que todo mundo faz. Claro que todo homem faz isso. Só que, gente, a gente tem que fazer o recorte da criação e da bolha, da onde você vive. Existem pessoas que a criação dela foi diferente. E aí, ela não teve esse tipo de instrução, né? De cuidado, de higiene. Então, às vezes, vocês podem ver pelos comentários. Eu vejo até mais pela DM lá no Instagram. Hoje em dia, né? Porque tem a DM lá, que a galera manda. E aí, quase ninguém vê. Quase ninguém não, né? Só eu vejo. E aí, às vezes, não quer se expor aqui no comentário no YouTube, que eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Mas, assim, tem uma galera que passa batido algumas paradas e fica, caramba, agora que tu falou isso, eu vi que realmente é importante. Então, sem julgamento e vamos lá. Bora falar sobre 5 cuidados que todo homem deve ter com o corpo, independente da tua idade. Primeira coisa, tomar um shot antioxidante pela manhã. Isso, muita gente não faz. Eu comecei a fazer há pouco tempo. Eu comecei a seguir um médico e tal, e ver algumas coisas que ele estava falando. A minha nutricionista também já tinha falado sobre isso. Na verdade, ela já tinha falado sobre suco detox. E aí, suco detox, às vezes, não tem um sabor muito bom. E aí, sei lá, você tem que tomar 500ml de um suco, ou 100, 200, enfim, sabe? E aí, às vezes, o sabor não é bom, fica aquela coisa meio difícil de tomar. Shot, não. É um concentrado... É ruim, não é bom. Mas é um concentrado que vai, tipo, um shot só, um gole só. E aí, você bota pra dentro do teu corpo tudo aquilo que é interessante. Esse shot que eu tenho tomado todo dia pela manhã, é um shot antioxidante. Ele vai ajudar o seu corpo a desinflamar, ele vai ajudar o seu corpo a desinchar. E aí, como que você vai conseguir perceber isso? Tipo, ah, beleza, desinchar, desinflamar, mas eu não tô inflamado. Cara, de repente, você sente muita dor de cabeça, você tem muita expansão abdominal, tem coisas que você come, e aí, às vezes, ou não coisas, mas sei lá, sempre que você come, você sente que, sabe, seu estômago fica dilatado, fica aquele desconforto. Isso aí pode ser sinal de que o seu corpo tá inflamado. O corpo inflamado, não necessariamente, quer dizer que você vai tá inchado, que ele vai tá vermelho, que vai tá com esses sintomas de inflamação que a gente conhece, que são mais comuns. Mas, às vezes, é isso, pode ser uma dor de cabeça, um cansaço excessivo, pode ser alguma coisa na tua pele, no sentido, sei lá, sua pele tá áspera, tá grossa. Esses são alguns dos sinais de que o seu corpo pode estar inflamado. Não quer dizer que, se você tá sentindo essas coisas que eu falei aqui, você tá com o corpo inflamado. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Isso acontece muito por conta das coisas que a gente come. Aquele ditado que a gente é o que a gente come, gente, isso é fato. A gente é o que a gente come. Então, às vezes, a gente não consegue se alimentar bem, não consegue comer todas as refeições que a gente precisa no dia, consumir todas as vitaminas que o nosso corpo precisa. Então, isso acaba, a longo prazo, sabe, trazendo essa inflamação. E esses shots antioxidantes, eles ajudam o corpo a desinflamar. Eu tenho tomado alguns, tá? Às vezes, eu tomo pela manhã. Alguns, eu tomo como pré-treino. Nesse vídeo aqui, eu vou falar mais sobre o shot que eu tomo de manhã, que é gengibre. Eu ralo o gengibre. Depois, eu boto... Eu espremo um limão. Coloco umas gotas de... Na verdade, são 20 gotas. Mas como eu já sei, mais ou menos, a medida ali, a altura, né? Que fica no contador de gotas, eu já jogo direto. Mas são 20 gotas de... Eita, caramba, fugiu. Própolis. Peguei aqui. Própolis. E no caso, esse que eu uso é o alcoólico. É o alcoólico? É. Não é alcoólico que fala, mas é o que contém álcool. E eu coloco também uma pitada de canela. E aí, eu dou uma mexida. A canela, às vezes, faz não ficar com uma textura muito boa. Dia que, às vezes, manhã, eu acordo meio, sei lá, meio enjoado, eu não boto a canela, não. E eu deixo pra consumir a canela quando eu vou comer a banana, que aí eu como banana amassada com canela. Mas é isso. Tem dia que eu boto, tem dia que eu não boto a canela. Mas o gengibre, o limão e o própolis é certo eu colocar todos os dias. Então, é isso. Eu tomo em jejum. Eu percebi essa diferença no meu corpo, porque eu tinha uma coisa que eu tinha, e ainda tenho com bastante frequência, é esse desconforto abdominal. Dependendo de algumas coisas que eu como, eu sinto esse desconforto. E a partir do momento que eu comecei a tomar esse shot, eu percebi que esse desconforto deu uma diminuída muito grande. Antes eu tinha esse desconforto, quando eu comia, sei lá, se eu comesse mais de três bananas no dia, na terceira eu já sentia, não direto, tá? Mas tipo, sei lá, comia uma de manhã, uma tarde, à noite, aí eu já dava aquele desconforto. E aí, isso foi uma coisa que com banana diminuiu. Sei lá, abacate. Esse eu não testei. Mas abacate, se eu como abacate, é certo que me dá aquele desconforto abdominal. Então, você tem que se conhecer e evitar os alimentos, né, que você sente esse desconforto. E aí, é isso. Esse shot pela manhã, ó, muito bom. Fora que a minha imunidade, eu percebi que a minha deu uma melhorada. Eu sentia bastante, com bastante frequência, dor de garganta. E aí, não sei se é por causa do própolis, do gengibre, do limão, enfim. Isso deu uma melhorada. Não sinto mais tanta dor de garganta como eu sentia antes. Enfim, gente, existe uma infinidade de shots. Tem o que eu tomo como pré-treme, que aí tem pimenta carneia com açafrão. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre esses shots aqui. Gravar um vídeo falando todos os que eu tomo, pra quem que serve cada um. Deixa aqui nos comentários, que se tiver bastante gente pedindo, posso fazer esse vídeo. Segunda coisa, essa é básica e é óbvia pra algumas pessoas, mas acreditem. Nem todo homem sabe disso. Mas, você precisa trocar a sua cueca sempre que você tomar banho. Cara, você passou o dia inteiro com a cueca, tomou banho, você vai sair ainda, você precisa trocar a cueca. Tem cara que acha assim, ah não, eu ainda vou na rua, vou sair, depois eu vou chegar em casa e tomar banho, aí que eu vou dormir e eu vou trocar a cueca. Não! Você tem que trocar a cueca sempre que você tomou... Da mesma forma que você não coloca uma camiseta que tá suja, tá suada. Às vezes ela não tá suja, que dá pra ver, mas ela tá suada. Você troca, você coloca outra. A cueca é a mesma coisa, gente. Então, você precisa trocar a cueca com frequência. E, gente, esquece isso. Eu não sei quem inventou. Da onde, de que buraco saiu isso de você usar a cueca dos dois lados? Eu fico sem acreditar, porque é real. Tipo, quando eu posto sobre isso lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá, que eu tô sempre falando sobre esse conteúdo de moda. Cuidado, lifestyle masculino por lá. E, gente, é muito frequente, sério, eu falar sobre cueca nos stories, ou falar em Reels, alguma coisa no feed, vir alguém e falar assim, ah, mas eu costumo usar de um lado, aí depois eu tomo banho, uso do outro lado, e depois eu boto pra lavar. E, assim, você vê que a pessoa tá falando sério, tipo, ela não tá zoando. Então, sei lá, você não vai usar uma calça e ela suja, ou você não vai usá-la do outro lado pra depois voltar pra lavar. Não existe isso. Suja ou tá sujo, tá sujo no sentido de tá suado. Enfim, não. Tem que trocar, beleza? Então, é um cuidado básico que você precisa ter com o seu corpo. Além de você escolher uma cueca que tenha um bom material, um bom tecido, que não vá ser desconfortável. Tem cueca que tem costura na lateral, e aí, às vezes, a costura fica apertando, e aquilo causa um desconforto. Às vezes, você não gosta de usar cueca, porque ela te aperta, porque ela te incomoda. E, na real, você tá usando a cueca, ou no tamanho errado, ou você tá usando uma cueca com material péssimo. E aí, ou uma cueca com um acabamento péssimo, como esse que eu tô falando, de costura lateral. É interessante você investir numa boa cueca, e também que tenha um tecido, que seja um tecido ali que vai deixar a sua pele respirar, que seja um tecido antibacteriano, anti-odor. Todas essas características que eu tô falando aqui, são as cuecas da Insider. As cuecas da Insider, elas têm tecido tecnológico, elas não dão mau cheiro com muita facilidade. Claro, que se você ficar usando o dia inteiro, usando de um lado, usando do outro, filho, não tem cueca que vai sobreviver a isso daí. Então, né, com o bom senso que eu tô dizendo, você vai usar ela durante o dia inteiro, ela não vai ser aquela cueca que vai tá com cheiro ruim. De repente, você foi à academia, voltou, não vai tá, porque o tecido dela é tecnológico e é anti-odor. E ela também é antibacteriana. E acaba que o anti-odor e antibacteriano tá interligado, porque o que faz o mau cheiro nas roupas, são as bactérias ali, no acúmulo do suor e tal. Como ela é antibacteriana, por isso ela acaba sendo um anti-odor também. E a questão de ser antibacteriana, né, até mesmo pra evitar fungo, sabe, micose, esse tipo de coisa, que algumas pessoas têm essas questões, por conta não só da higiene. Às vezes o cara tem uma boa higiene ali nas partes íntimas, mas de repente usa uma cueca com tecido sintético. E aí não deixa a pele respirar, e pode ser que aconteça essa questão de ter fungo, bactéria, beleza? Então, esse cuidado é essencial. É um cuidado que ninguém tá vendo, só você tá vendo, mas isso tem um impacto tão grande na tua vida, que a partir do momento que você começar a se preocupar com isso, você vai ver como a sua qualidade de vida vai melhorar. Você vai se sentir melhor. Qualidade de vida, às vezes, é isso, gente. É você tá ligado ali com o seu bem-estar, sabe? Você tá se sentindo bem, você tá com uma roupa limpa, uma roupa confortável. Então, fica aí a sugestão das cuecas da Insider. Se quiser, tem cupom de desconto que é T12, que te dá 12% de desconto nas cuecas lá da Insider. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e o cupom de desconto também. Terceiro cuidado básico que todo homem deve ter com o corpo é lavar o rosto de manhã, assim que acorda, e lavar o rosto à noite, antes de dormir. Gente, lavar o rosto de manhã, assim que acorda, isso é muito básico, cara. Tem gente, sério, eu já vi, às vezes, sei lá, vão encontrar alguém na rua, sei lá, tô conversando, a pessoa ainda tá com pelo de coberta, sei lá, pelo da roupa de cama, agarrado na sobrancelha, agarrado no cabelo, tá com remela. Gente, surto, pelo amor de Deus. Você acordou, é básico, né? Escovar o dente, espero que você faça isso. E aí, ali, você já aproveita o embalo e faz o quê? Lava o teu rosto, que isso vai ajudar tanto você tá com uma aparência melhor, né? Até pra tu sair da tua casa, como isso também vai te ajudar a diminuir a quantidade de espinha, a oleosidade na pele. Às vezes, você não tem espinha, mas tem aquele aspecto de pele oleosa, aquele aspecto de pele suada, de pele cansada. Você lavar o teu rosto com água gelada, isso vai, eu sei, né? Dependendo de onde você mora aí, pode ser que esteja frio, mas nada de lavar com água morna ou água quente. Lavar o rosto é com água gelada. Água morna, compressa de coisa morna no rosto, é só quando você tá fazendo limpeza de pele ou algum procedimento específico. Fora isso, na tua casa, é água gelada. Então, isso vai dar uma revigorada ali no teu rosto, já vai dar uma aparência melhor. De manhã, a água gelada também ajuda a dar uma desinchada. Então, é isso. Lavar o rosto de manhã é essencial. E à noite, antes de dormir também, né? Pra você ir dormir ali limpo. Então, às vezes, você tomou banho ali, lavou o cabelo, lavou o corpo, mas, sim, você não lavou o rosto. Porque no banho, o sabonete que você usa no corpo, não é o mesmo sabonete que você deve usar no rosto. Se você tá fazendo isso, você tá fazendo errado. O rosto, existe o sabonete específico pra você usar no rosto. Então, geralmente, a gente toma banho e depois... Ou você deixa o sabonete de rosto lá no teu box e ali, quando você estiver tomando banho, você lava o rosto com o sabonete próprio pro rosto. Ou você termina de tomar banho e depois vai só lavar o rosto ali com o sabonete próprio na pia ali. Então, você vai dormir ali limpo, com a pele em dia, com o controle da oleosidade da sua pele. E isso vai te ajudar a ter um aspecto melhor até quando você acordar. Mas, não é porque você lavou o rosto antes de dormir que você não vai lavar quando você acordar, beleza? A parada é lavar assim que acorda e antes de dormir. Quarto cuidado que todo homem deve ter, gente, é cortar a unha. Meu Deus, corta essa unha. Não tem coisa pior do que você tá conversando com alguém e a pessoa tá com aquela unha gigante. Aí, às vezes... O problema não é a unha grande. Eu sei que tem alguns caras que gostam de usar a unha um pouco maior. Às vezes, gosta de cutilar, gosta de passar base, alguma coisa. Beleza, isso aí não é uma regra, sabe? Mas, você tá com a unha limpa, isso é uma regra. Então, se você não é aquele cara que tem o cuidado com as unhas ali pra deixar um pouco maior, eu não acho interessante, não acho que passe uma imagem muito legal, mas é uma opinião minha. Mas, cortar a unha ou estar com a unha limpa, quer dizer, estar com a unha limpa é uma regra geral. Cortar é aquela questão ali do bom senso. Então, gente, se você não tá nesse nicho dos caras que deixam a unha um pouco grande, corta essa unha aí, pelo amor de Deus. E aí, tipo, ah, eu esqueço. Bota uma rotina semanal todo domingo, toda segunda, toda tal dia, sei lá, toda terça-feira antes de dormir. Coloca uma regra e tu corta a unha. Não só da mão, mas do pé também. A unha do pé demora um pouco mais. Pra crescer, ela leva, eu acho que, a da mão, uma semana, do pé, mais ou menos uns 15 dias. Mas, cada corpo é um corpo. Então, observa. Se olha, pelo amor de Deus, olha o teu pé quando você estiver tomando banho, você vê que tá com a unha um pouco grande, já sai do banho, já pega o cortador e corta essa unha. Quinto cuidado que todo homem deve ter com o corpo é estar com a barba em dia. Ah, Thiago, mas eu não tenho muito pelo no rosto, então não tem essa necessidade. Não, se você não tem muito pelo, você tem nem que seja um pelo. Então, você precisa ter o cuidado. Porque, cara, às vezes o cara não tem muito pelo, tem um ou dois, aí fica aquele pelo gigante, um único assim, ó. Gente, não rola. Fica feio, então, sim, não passa uma imagem legal. Então, você tendo barba, você, né, aí é primordial. Você tem que ter esse cuidado ainda redobrado no sentido de estar limpa, de estar com bom cheiro, né, não estar aquela barba com cheiro de barba, de bafo. Então, você precisa cuidar ali da tua barba. Você não tem barba, você também precisa manter, então, o teu rosto aparado, né. Se tem um fio ou outro, você precisa estar ali aparado. E aí você observa, tipo, ah, cresce, sei lá, dá pra eu fazer um dia sim, um dia não? Dá pra fazer um dia, dois não? Enfim, vai se observando, mas pra você estar com uma aparência, sabe, legal, ainda mais a barba que tá no teu rosto. A barba é a maquiagem do homem. Isso é fato. E a falta de barba continua sendo a maquiagem do homem. Tipo, eu não tenho muitos pelos no rosto, tem um aqui, outro lá, mas a gente tem que manter o quê? Ou raspado, ou aparado. No caso, geralmente, eu aparo aqui, e aqui assim, eu raspo com, faço com barbeador. Aqui eu aparo com máquina. Então, eu tenho que estar fazendo isso constantemente, porque, não é porque tem pouco, que eu vou deixar a moda cacete, e vou ficar com a cara toda esquisita. Então, é essencial. Se você decidiu ou não ter barba, você precisa cuidar. Esses foram só cinco cuidados aqui no canal. Tem outros vídeos com cuidados básicos, você tem que ter com o corpo, na hora do banho, enfim, tem vários. Vou deixar alguns aqui no card, ou então vai aqui nos vídeos do canal e dá uma procurada. Se vocês quiserem mais vídeos assim, sobre cuidados, deixa aqui nos comentários, que posso fazer mais vídeos assim. E ó, se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui dos dois lados, pra eu saber que você assistiu até o final, e que você não vai usar a tua cueca dos dois lados, e se ficar gravado aí na tua cabeça. Isso é muito importante pra mim, vocês curtirem, assistirem até o final, deixarem um comentário. Essa coisa toda de YouTube, que vocês sabem como é que funcionam já. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão, inscreva-se aqui embaixo. E é isso, não esquece o link da Insider aqui na descrição do vídeo, o cupom também, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!